Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, continuando aqui nosso final de semana, de São Paulo Pro 212, de New York Pro, vamos continuando por aqui, porque aconteceram coisas bem interessantes ontem à noite, vamos comentar um pouco a respeito? Primeira coisa, Classic Physique do New York Pro, vencedor foi o Neil Curry, e a gente vê uma foto dele muito bonita, capturada ele no ar aqui, cara, que legal essa foto, hein, parece quase um bailarino aqui, e aqui a gente vê a premiação, o Neil Curry ficou em primeiro lugar, em segundo lugar ficou o Alexander Westermeyer, em terceiro o Camilo Dias, e lembrando, curiosamente, no Pittsburgh, duas semanas atrás, esses mesmos caras foram o top 3 do Pittsburgh Pro, porém, o Alexander Westermeyer, que é treinado pelo Denis Wolff, ficou em primeiro lugar, o Camilo Dias ficou em segundo, e o Neil Curry terminou na terceira colocação, e no New York Pro ele veio melhor, veio mais seco, superou os dois, aí acabou conquistando o título. Quero agradecer muito a nossa patrocinadora, a Gro, que dá todo o suporte para o canal, me permite ter a liberdade de produzir esse monte de vídeo para vocês, um monte de informação, e lembrando, Whey Protein, concentrado, 80%, tem lá no site, vários sabores, corre lá, cara, melhor proteína, custo-benefício, aí usa o meu cupom CONCHAIN, se ajuda muito a gente, também aproveita, pega o seu amino powder 10, para tomar intratreino, aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs, estimula e amplifica a síntese proteica, corre lá, então, giasplementos.com.br, o meu cupom CONCHAIN, se ajuda muito a gente, apoia quem apoia o canal, valeu! Na biquíni, a Laura Lee Chapados conquistou o primeiro lugar, a Isa Pessini, infelizmente, ficou com a segunda colocação, Janet Leil, que ficou em terceiro, o Índia Paulino ficou em quarto. Na Bodybuilding Open, como a gente falou ontem, rapidamente, o Blessing foi o grande vencedor, e realmente, aqui, o Bodybuilders What Borders, coloca aqui a surpresa, foi a Andrea Presti em segundo lugar, realmente. Andrea Presti não ficou ali no centro, quase que em momento nenhum, nas prévias, ficou ali sempre em terceiro, quarto lugar, e nas finais, ele surpreendeu, chegou muito bem, ficou com o segundo lugar, deixando o Max Charles em terceiro, e Théo Le Guerrier em quarto lugar, e o Justin Rodrigues acabou ficando ali com o quinto lugar, que foi, né, também foi competir sozinho, sem coach, falou assim, foda-se pro meu coach, tá falando pra eu descansar, que eu tô mal? Não, eu vou lá, porque eu sei melhor do que ele, que se apresentou mal, e ficou em quinto lugar. E aconteceu um negócio muito legal no final, o Nick Walker subiu no palco ali, pra conversar com o Blessing, no discurso dele, e a gente tem que concordar, o Blessing sabe como fazer um show, e deu um discurso ali, fez uma interação com o Nick Walker, tiveram aquela tenta no passado, hoje se dão muito bem, e hoje eles fazem aí um negócio pro espetáculo, achei que ficou bem legal, olha só. O Nick tá grande, hein. Eles interagem bem, olha só, mas eu não estava em New York, eu estava em Tampa. Boa observação. O Blessing sabe como fazer o show, cara, não tem como discutir isso aí. Eita, ele tá precisando de patrocínio, tá precisando de gente pagando ele aí. Olha só, que moral que deu, hein. É interessante essa interação, os dois são amigos hoje, a gente sabe que eles falam isso aí, não tem treta, os caras trocam uma ideia, o Blessing vai lá dar uma de agressivo. É meio que o que o Lucas Coelho e o Vitor Lima estão fazendo ali também, trazendo pro Brasil isso aí, eu gosto dessa parte de entretenimento, eu preferia que essa parte de entretenimento ficasse somente fora do palco, e no palco fosse resolvido tudo mesmo esportivamente, espero que seja sempre assim, mas não dá pra negar, né, cara, que isso traz alguma coisa diferente aí pro show, isso, personalizados como o Blessing trazem coisas boas, e como eu já falei antes, é uma dupla, o Nick Walker mais serião ali, meio bobão, o Blessing meio espertão e tal, eu acho que bate bem como dupla ali, assim como também achei que bateu bem como dupla o Lucas Coelho com o Vitor Lima, quero muita opinião de vocês em relação a isso, põe pra mim nos comentários. Olha só, o Phil repostou isso aqui, tanta gente remarcou, tudo que o Phil faz as pessoas me marcam, né, impossível, e ele fazendo treininho de boxe aí e tal, a gente lembra que começou a ver aí o Ed Hall treinando boxe, o Montanha treinando boxe, você pô, aí apareceu aquela história da luta, um desafiou o outro, e agora a gente vê aqui o Phil Rick tá fazendo aqui um treininho, mas também não tá aquelas coisas, não entendo muito, mas não tá aquelas coisas, hein, Phil, precisa me lembrar um pouco. E quando eu falei que o Lewis convidou ele, não era o Flex Lewis, era o Lewis Howes, que é um cara que produz conteúdo aí motivacional, entrevista celebridades, entrevista aí coach, esse tipo de coisa, e esse Lewis Howes convidou o Phil Rick ali pra fazer um treininho com o Tony Jeffries, que é esse cara aqui que é medalhista olímpico, campeão europeu de boxe, que se auto-intitula aí o educador número um de boxe no mundo, então foi ali um evento social, né, sempre que a gente vê um cara de esporte treinando boxe, a gente sempre imagina uma luta, alguma coisa assim, não creio que seja essa a ideia do Phil, mas nunca se sabe, né, vamos continuar acompanhando de perto, na legenda ali ele fala que foi legal, que é sempre legal aí se desafiar e tentar novos treinos, coisas diferentes aí pro seu físico, basicamente foi isso. E ontem, durante a premiação aí da Classic Physique lá no São Paulo Pro, o Ramon e o Zanca subiram ao palco aí, e eles foram fazer a premiação e pediram aí pra eles, pô, tira a camiseta aí, faz uma pose, olha só aí a alegria, vamos lá, tirar a camiseta, vamos mostrar o shape, muito bom, o Ramon tá muito bem também, tá voltando agora em off, o Zancanelli também tá há cinco semanas do show, quase pronto pra competir, as imagens ficaram um pouco estouradas aí, infelizmente, mas cara, que coisa interessante isso aí, que legal ver os dois no palco, que legal essa camaradagem dos dois, a humildade dos dois também ali, tirar a camiseta, fazer uma pose, sempre muito bom, e o nosso esporte tá cada vez mais crescendo, a cena tá cada vez crescendo mais, e aqui a gente tem uma foto, dá pra ver um pouco melhor aqui, o Zancanelli, Ramon, um volume muito parecido, né, aqui não tá tão diferente assim, dá pra gente ter uma ideia perfeita, mas o Zancanelli aí, ó, braços também, dando uma evoluída, cintura muito controlada, faltando cinco semanas pro show, cara, muito bom, a gente vê nessa foto aqui, que o Zancanelli, o Ramon, cara, é excepcional, o Ramon é um cara que tá subindo o Galgan, no segundo lugar do Arnold, vai conquistar cada vez posições melhores, e o Zancanelli, ele também tá chegando, tá colando ali, cara, o Zancanelli tem muito potencial, trabalha muito duro, tem um físico muito bom, e isso é bom pra quem? Pra gente que é fã, pro público brasileiro, pro nosso esporte, que vai ter cada vez mais gente conquistando boas colocações, títulos e colocações excelentes no Mister Olímpia, elevando cada vez mais o nosso esporte, elevando cada vez mais o nosso valor, parabéns pros dois aí, e eu quero a opinião de vocês em relação a isso, conta aí pra mim o que vocês acharam do Zancanelli versus Ramon, o que vocês acharam desse confronto dos dois aí, comenta aí pra mim embaixo, e por enquanto é só, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês, valeu!